Fala galera, eu sou o Marcelo Cavalcante e você está mais uma vez no canal Por Trás da Foto e eu sigo aqui no Altiplano Boliviano, nosso terceiro ou quarto dia, esse terceiro dia aqui hoje a gente acordou um pouquinho mais tarde, porque ontem à noite foi muito intensa, né? fizemos uma astrofotografia incrível ali na Árbol de Piedra, se você ainda não viu esse vídeo dá uma olhada que ele já tá aí e agora a gente vai sair, o sol já nasceu aqui na Laguna Colorado, a gente tá num refúgio aqui a gente vai agora partir pra ver algumas outras atrações que tem nessa região daqui ao sul, quase na fronteira com o Chile mas tá sendo muito legal essa viagem da Pixel Expedições se você tem interesse em fazer uma viagem como essa, entre em contato com eles porque dá pra fazer, é perrengue, é frio, mas vale a pena dá pra fazer muita foto legal e é uma experiência de vida incrível então vamos nessa aí que a gente já tá até um pouquinho atrasado partiu! setenta, né? cerca de cinco mil, então é o mais alto que viajamos no tour, né? então é tudo mais alto que viajamos no tour, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou pegar a câmera aqui pra gente começar a fazer umas fotos. A galera já tá fazendo altas ali enquanto eu tava falando aqui pra câmera. Mas vamos lá. Realmente é um cenário de Marte, né? Parece que a gente tá explorando Marte aqui. É isso. Tchau, tchau. Bom, fizemos aí várias situações diferentes, né? Com elemento humano, sem elemento humano, com longa exposição. Nem gostei tanto da longa exposição. Achei que a fumaça acabou borrando um desenho meio mais ou menos. Mas, enfim, esse é um lugar difícil mesmo de fotografar. É muito diferente de tudo. E, enfim, é isso. A gente sempre tá tentando tirar o melhor de cada local. Agora a gente vai seguir viagem mais um pouco aí em direção sul aqui do Autoplano Boliviano. Vamos nessa. Bom, paramos um pouco agora aqui no deserto. Deserto de Dali. É um deserto que tem aqui com umas pedras gigantescas espalhadas, né? Na verdade, o vento, ele vai tirando essa areia e vai revelando essas pedras pro baixo. Tá vendo como tá ventando bastante aqui? Esse vento não para aqui, né? E é um lugar, assim, insólito, né? Porque o cenário é todo muito vasto, né? Muito vazio. Aqui é interessante porque a luz dura, que é uma luz que eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar, né? Ela beneficia muito essa paisagem aqui. Porque a gente sempre tem 360 graus de visual, né? Como você pode ver aqui. Sempre tem muita coisa pra todos os lados. Então sempre tem um lado que tá numa luz meio ruim e outro lado que tá numa luz espetacular. Então a luz dura aqui, ela funciona muito bem quando você tá trabalhando com ela a favor. Que é o caso agora do deserto de Dali e dessas montanhas que estão no fundo aqui, tá vendo? Mano, elas estão com a luz totalmente a favor. O céu tá azul, um azul fake, né? Tu fica olhando aqui e fala Esse azul não existe. Mas tá aqui, tá aqui na minha frente, esse azul. Encontramos um soro aqui, que é um lobinho local, né? Um corotinho, né? Vamos tentar sair devagar aqui. Tchau, tchau. Bom, chegamos enfim aqui na Laguna Verde. O último dos destinos aqui do alticlano boliviano já na divisa com o Chile. Esse vulcão que tá atrás de mim aqui, ó. É o Licancabú. Tão pra ver aqui, ó. Tô me abrigando aqui atrás do carro porque tem um pouquinho de vento rolando. Mas enfim, chegamos aqui na Laguna Verde. Fomos recebidos por um zorro, que é tipo uma raposinha, né? Conseguimos até fazer umas boas fotos com a tele. Conseguimos sair do carro, ele não teve muito medo. E eu vou aproveitar que eu tô com a tele na mão, então, e vou explorar um pouco de abstrato aqui nessa cena. A cena é belíssima, vale a pena até fazer uma... Com a grande angular e tal. Mas também vale explorar esses abstratos. Porque repara que tem muitas linhas horizontais na imagem, né? Na imagem não, na cena aqui. Você tem linhas de sal ali, de gelo na Laguna Verde. Você tem linhas na própria montanha. Tudo muito horizontal. Então, se você faz uma foto vertical, fechando bem nessas linhas horizontais, você tem uma espécie de um quadro abstrato ali, só de cores e formas, todas seguindo o mesmo padrão. Parece realmente uma pintura. Então, eu vou explorar um pouco agora isso, antes de voltar ali pra uma grande angular, pra gente pegar a cena inteira. Vamos lá. Bom, agora eu vou voltar a lente aqui pra grande angular e vou descer um pouco essa ribanceirazinha até a beirada ali da laguna. Aqui em cima ainda, pra fazer uma bem aberta dela. Tá só um pouco de vento, então botei até um gorro aqui pra proteger. Vou botar a luva e vamos lá. Ventinho bom. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. A gente só congela um pouco, mas tá tranquilo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.